Vá estudar, vagabundo. Sim, este é um motivacional para você estudar, para você se desenvolver, se melhorar, ter um desempenho diferenciado, acima da média. Só do fato de você buscar estudar, você já está acima de uma absurda maioria da população brasileira, que sequer estudou na vida. Vivemos num país mais incrível dessa terra, o país mais rico, geograficamente, geologicamente, minerais, solo, terra, água, tudo, tudo, tudo. Se você plantar fezes no chão, daqui a um tempo nasce uma árvore de cocô. Mas é impressionante, é impressionante esse país, ele é surreal. Capacidade, N capacidades. Um país extraordinário. O problema é que o povo não acompanha tamanha a glória deste país. Se esse país fosse um carro, seria uma Ferrari. Uma Ferrari. O carro mais desejado do mundo. O problema é que seria uma Ferrari pilotada por idiotas, macacos, bestas, burros. A população nacional, a população desse país é sem comentários. Reconheço que em nosso país existem pessoas que realmente fazem nas tripas o coração para colocar comida na mesa, para ganharem o pão diário. Guerreiros modernos, super-heróis da vida real. Muitos dos que vivem em cidades grandes, ficam horas dentro de um ônibus apertado como sardinhas enlatadas e praticamente vivem para o trabalho e ainda conseguem ser felizes. Muito me admira essas pessoas. Mas o assunto aqui é que o brasileiro de forma geral, ele não se interessa pelo estudo. O brasileiro é idiotizado. O brasileiro, ele prefere o jeitinho brasileiro. Prefere se dar bem às custas alheias. Prefere tirar vantagem da onde não deveria. O brasileiro, de certa forma, é um sacana por natureza. Mas por que estudar? Para que estudar? Primeiramente, o estudo, ele enobrece a alma do ser humano. Ele faz do material humano, este embrutecido, animalesco, rudimentar. Uma criatura nobre, uma criatura gloriosa, num ser de luz. Essa é a questão ética, essa é a questão moral do estudo. Mas por que não estudar? Por que não buscar um melhoramento existencial mediante o estudo? Seja por provas, por concursos, mestrados, doutorados, enfim. Normalmente as pessoas gastam o tempo de vida delas fazendo nada. Ou fazendo coisas idiotas, coisas que não vão levar a nada. Perda de tempo. Consumo de tempo. E este tempo nunca mais retornará. Por que não estudar? Por que não gastar tempo com algo que irá lhe trazer retorno financeiro? Retorno de uma realização pessoal? Uma realização existencial? Por que não estudar algo que irá melhorar a qualidade da tua vida no futuro? Te trará respeito? Te trará glória? Te trará uma série de benefícios para essa existência? Você é senhor do teu tempo? Você é senhor da tua vida? Você tem o direito e tem o livre-arbítrio de gastar torrar a tua vida da forma que bem entender? Eu só entendo o porquê torrar essa vida de uma forma medíocre? Ser um medíocre? Ser um medíocre? Ser mais um brasileiro no meio de uma multidão de medíocres? Todos nós temos sonhos. Todos nós queremos melhorar de certa forma. Todos nós aspiramos voos, voos gloriosos existenciais. E o estudo é uma das melhores ferramentas para fazer com que você voe alto, para que você atinja esses objetivos. Vai continuar perdendo tempo com mediocridade, com rede social, com pessoas idiotas que torram o teu tempo, que consome o teu tempo, que consome a tua energia vital. Por que não investir o seu sagrado tempo em estudo? Em estudo. Estou aqui estudando para concurso, estou aqui estudando para ordem e não satisfeito, além de estudar para tudo isso, não deixo os meus livros, meus hobbies de lado? Ai, Vic, mas é muito tempo estudando. É muito tempo parado, é muito tempo sozinho. Amigo, amiga, se você quer se desenvolver, se você quer ser alguém diferenciado, você tem de pagar o preço. Tem de pagar o preço. E o estudo é algo maravilhoso. Quando você estuda aquilo que você consegue unir o útil e o agradável, aquilo que você tem um certo respaldo, um certo gosto em estudar, e você sabe que quanto mais você estudar isso, mais você vai ter retorno aqui no médio ou no curto prazo. No curto ou no médio prazo. Essas coisas vão te dar retorno. Por que não? O que que tem você ficar 12, 13, 14, 15 horas estudando? Você não gosta? Não te dá prazer? Você não enxergou no médio prazo, no futuro próximo, todos os frutos que você vai colher com estudo? Ah, mas é muito tempo. Tá. Se você não gastar esse tempo estudando, você vai gastar fazendo o que? Mexendo na rede social? Vendo vídeos estúpidos no YouTube? Conversando com aquela menina que não tá nem aí pra você? Conversando com aquele cara que tá cagando e andando pra você? Não tá nem aí pra tua existência? Não tá minimamente preocupado com você? Com o teu bem-estar? Enfim. Estudar. Você tem que ter a visão correta do estudo. Fazer do estudo um momento pessoal. Um momento de desenvolvimento intelectual que você tem consigo mesmo. Não que você não possa trazer outras pessoas também pra se juntar a esses momentos. pessoas que compartilham nesses mesmos estudos que você. Que estão na mesma jornada intelectual que você. Sim. Pode ser difícil. Vai ter dias que você vai ter dificuldade em entrar, em estudar, em focar. Vai ter, como qualquer outra coisa. Mas o segredo absoluto pra isso. Não espere o ânimo para fazer isso, para estudar. não espere não espere estar bem, não espere estar feliz. Se você estiver amputado, se você estiver gripado, se você estiver triste, depressivo, cara, se joga no livro. Se lance no livro, se lance no estudo. porque a realização, o prazer, a felicidade, ela vem depois que você já estiver estudando, já estiver lendo, já estiver assistindo o vídeo, já estiver escutando o podcast daquilo que você estuda. muita gente procrastina muito tempo para estudar, fazendo outras coisas, perdendo horas e horas e horas, que poderiam estar sendo consumidas dentro do estudo. Dentro do estudo. E esse segredo serve para tudo na vida, não só para o estudo. Estou cansado hoje, estou triste, não vou treinar, não vou caminhar, não vou fazer, não vou ajudar, não vou trabalhar. Cara, está fodido, está triste, está enjoado, está com dor no dedo, do pé? vai a si mesmo fazer o que tem que ser feito. Quando você estiver fazendo aquilo que você se propôs a fazer, mesmo se sentindo um merda, essa sensação de sentir um merda vai passar nos primeiros minutos fazendo aquilo que você se propôs a fazer. É exatamente esse momento, o momento de se lançar na atividade que separam homens de ratos, de vassalos, separa vassalos de imperadores, escravos de reis, campeões de perdedores. Ter a habilidade de se lançar na atividade que se propôs a fazer, independente da sua situação emocional, psicológica, sua situação de saúde e sua situação de humor, dane-se, dane-se. Masterize a habilidade de se lançar na atividade da forma que estiver e certamente você será um campeão nessa vida independente do que você estiver fazendo. estudar, cara, vai estudar. Largue de uma vez por todas a mediocridade em todos os aspectos da sua vida e eu digo para você que vale a pena. Vale a pena. E o estudo é talvez a maior ferramenta de desenvolvimento pessoal que existe. Conheça a verdade e ela te liberta. Estudar te liberta. Estudar te faz conhecer o que poucos conhecem. Te dá uma outra visão da realidade, uma outra visão do mundo, cultura, tradição, povos, uma visão existencial diferenciada. mensana e na corporessano. Você tem uma capa agradável, uma imagem, uma aparência, um físico que te dá uma autoestima elevada. Não satisfeito com isso, você ainda foca na intelectualidade. Você se torna uma criatura imparável, imparável, mas necessário se faz pagar o preço e o preço é pago com suor, lágrimas e sangue. Compreender, instalar e praticar. Novamente, fique isso na memória, para tudo na tua vida. Se lançar na atividade que se propôs a fazer da forma que você estiver. Eis o ingrediente major, o ingrediente excelso, o ingrediente divino para todo e qualquer sucesso nessa e noutras existências. stay hard. Tchau!